Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos lá chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial, é uma satisfação imensa estar com todos vocês e também tenho que dizer uma satisfação presente de Deus estar aqui, juntamente com o pastor Giovanni Dias, no seu estúdio, para juntos falarmos um pouco da grandeza de Deus e também agradecer a todos que diariamente têm nos acompanhado e também trazer as últimas informações a respeito do Oriente Médio, mais precisamente Israel e também a faixa de Gaza, o norte de Israel que liga ao Líbano. Enfim, tem muita coisa boa para nós falarmos aqui. Pastor Giovanni, eu estou chegando aqui, estou tomando frente, mas o senhor é um anfitrião de toda a história. O senhor está em casa, estamos aqui de maneira improvisada, no estúdio, mas o importante é passar as informações e também, pastor Claudinei, agradecer, gente, que sufoco essa madrugada. Quem não acompanhou a live que a gente fez na madrugada, estávamos ali no aeroporto e contamos aqui toda a história, tudo o que aconteceu. Possivelmente tivemos problemas lá no nosso embarque para os ribeirinhos da Amazônia, mas graças a Deus e ao povo da fé. Verdade, verdade. Eu estou compartilhando aqui com os grupos e nós já vamos fazer uma oração de gratidão a você que nos ajudou, que enviou aí as suas ofertas. Você pode ver que o semblante do horário da madrugada é diferente desse semblante aqui agora, né? Mesmo com poucas horas de sono, né? Exato. E o senhor acredita que, eu estava até falando para ti, você que está em casa, você acredita que o pastor Giovanni conseguiu um hotel muito aconchegante, mas sete horas da manhã, eu fui dormir, nós fomos dormir, que hora que era? Ah, seis e meia? Seis e meia. Sete horas da manhã, eles começaram lá com uma britadeira, tipo uma furadeira na parede e foi até o horário do meio-dia esse barulho, não teve condições de dormir. Então, nós estamos aqui, como o senhor mesmo falou ontem, nós estamos aqui rodados, né? Estamos aqui atravessados, mas é uma satisfação imensa estar aqui com todos. Amém, glória a Deus. Enquanto ele compartilha, daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma oração e tem muita informação aqui para a gente colocar na tela para vocês, mas antes, deixa eu pedir aqui o teu like, o teu compartilhamento nessa live. Gente, o que fizeram com pequenos lá em Israel? Vocês estão sabendo aí? Possivelmente já estão sabendo, nós não conseguimos entrar antes, porque estávamos na correria aqui comprando passagens para a gente estar ali no estado do Pará, nos ribeirinhos da Amazônia. E só agora nós conseguimos concluir essa parte, né? E graças a Deus, deu tudo certo, nós estaremos indo para lá. E voltando também, se Deus quiser, vai dar tudo certo para voltar. O importante é que nós vamos ali fazer esse trabalho. E aí chegou essa informação que a Carla Gomes, ela está colocando aí na tela para vocês. Eu vou colocar pequenininho aqui, bem miudinho aqui embaixo. deixa eu ver, vou colocar bem miudinho aqui, mas vocês vão conseguir ver aí. Está aqui, deixa eu dar um zoom. Não está aparecendo, né? Bom, mas é isso mesmo que a irmã Carla falou ali, tá? E aí foram 40, né? 40 pequenos que foram, infelizmente, ali exterminados. E tudo isso é muito triste, tudo isso é muito angustiante, né? A gente vê, cada manhã, cada dia, aparece aqui. E foi o que nós dissemos lá no início, né? Que a coisa tendia, assim, a apertar, a ficar cada vez mais complicada. Nós sabemos que é cumprimento de profecias, mas bate aquela tristeza, né, pastor Claudinei, de ver esses acontecimentos. É porque nós, todo ser humano, né? Quando acontece qualquer movimento sinistro, qualquer movimento que foge da racionalidade humana, nós temos a tendência de arremessar essa cena para as pessoas próximas que nós amamos. Então, uma cena como essa, mesmo que está acontecendo do outro lado do mundo, mais de 16 mil quilômetros aqui do Brasil, mas quando nós sabemos uma informação dessa, o nosso subconsciente nos arremessa para as pessoas que nós mais amamos, que são nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, irmãs, aqueles que fazem parte da nossa árvore genealógica, amigos que são amigos chegados, tudo isso com essas cenas de terror que tem acontecido, nós temos a mente, o pensamento arremessado para essas pessoas. Então, é triste demais. Uma coisa é certa, eu falei para vocês, esses dias atrás, em uma live, a respeito dos piores principados que existem na Terra, e dentre eles tem Muller, que é Moloch, e ele se alegrou, porque ele é o devorador de inocentes, e nesta cena, 40, ele devorou, é bem verdade que esses inocentes estão com Deus, mas o ato, a prática, é exatamente para glorificar a esse espírito maligno, pastor Giovanni. Essa informação aqui, eu estou compartilhando aqui quando o senhor fala, mas essa informação aqui, pastor Claudinei, o que essa informação aqui, essa notícia, ela está gritando para a gente? Pois é, essa informação, deixa eu falar para você, essa informação, ela traz um grande entendimento a respeito de que a única maneira que havia, a única possibilidade que havia do povo de Gaza receber combustível, receber alimento, combustível e alimento, seria por esta via Porto de Gaza, seria pela via Porto de Gaza. e, uma vez que o Porto já foi fechado, bombardeado, tem informação que o Porto foi bombardeado, e logo o Porto sendo bombardeado, um dos cabeças pensantes e mentores do grupo terrorista Hamas, teve a sua vida ceifada, que é como se fosse o ministro da economia, embora o Hamas não tenha esse gabarito de ter pessoas graduadas dentro dos postos administrativos, porque o Hamas é um grupo terrorista e não um partido político que administra uma região, é um grupo de terroristas, então, digamos que não seria o ministro da economia, seria o chefe do terrorismo no tocante às finanças. Ele teve a vida ceifada, não só ele, mas outro também, foram dois que Israel, nos bombardeios que fizeram, destruiu esses dois semidemônios. Pastor, o Apocalipse de Jesus vem, falou aqui, e eu acabei de fundamentar o que ele disse, a Rússia deu um pronunciamento contra Israel. A Rússia deu um pronunciamento contra Israel, e não só o pronunciamento, Satan II, que é o míssil mais tenebroso que existe no tocante a efeito radioativo, a efeito nuclear, já está sendo trabalhado, está sendo movimentado, Satan II, exatamente isso, Satan II, e já está sendo movimentado, e Putin, desde antes de acontecer tudo o que está acontecendo, ele já tinha uma certa revolta contra Israel, pelas colinas de Golam, ter sido assinado por Donald Trump, o retorno a um povo de Israel, Pastor Giovanni. É muita coisa aqui que se conecta, gente, é importante vocês assistirem todas as lives, porque cada live uma se conecta com a outra, e aí nós vamos levando para o ponto profético, bíblico e escatológico, e a gente vai vendo que tudo de fato faz muito sentido. Temos outras matérias aqui, isso aqui também, olha, Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de integrantes do Hamas, número não inclui 1.770 mortos já confirmados, Israel afirmou ter reestabelecido o controle da fronteira com a faixa de Gaza, nessa terça-feira, novos bombardeios, então Israel reestabeleceu o controle da fronteira? Reestabeleceu o controle, não só o controle da região de Gaza, da faixa de Gaza, tanto o controle terrestre como o controle marítimo e o controle do ar, Israel nunca perdeu, ele perdeu o controle marítimo e o controle terrestre, principalmente, e ele já retomou os dois, e agora, para ser bem realista, falando para você entender, os habitantes de Gaza, neste momento, estão em um presídio ao céu aberto, porque não tem para onde fugir, há uma escalada muito grande dos gazitas, que são o povo de Gaza, que estão fugindo pela península do deserto, pela península do Sinai, fugindo para o território do Egito, mas o governo do Egito já emitiu a nota que eles não querem isso para o país deles, porque pode acontecer uma escalada de uma fuga tão grande de pessoas que vem trazer um desequilíbrio para o país, porque, você imagina, Gaza, a faixa de Gaza, tem aí uma população um tanto quanto expressiva pelo tamanho do território, e essa população fugindo para o Egito, o Egito já não tem um estado econômico tão confortável, e esse povo indo para lá, com certeza, gerará e trará um aumento de criminalidade, um aumento de fome e a diminuição do turismo, que é uma das armas principais para o país do Egito sobreviver. Pastor, o senhor está falando aí, eu estou me lembrando de Samaria, a gente falou na live de ontem, e é importante a gente falar de novo, porque Samaria, nos tempos bíblicos, aconteceu isso, ela foi sitiada, ela foi cercada pelos sírios, a ponto das mulheres cometerem o canibalismo, cozinharam seus próprios filhos, gente, isso aqui é muito sério, e está acontecendo a mesma coisa, você que é conhecedor da Bíblia, que lê a palavra, você conhece essa mensagem, você viu o sofrimento de Israel naquele tempo, o sofrimento do povo de Deus, e aí Deus usou o profeta Eliseu e disse, olha amanhã, por esse mesmo horário, vai ter aqui comida, muita comida, muita prata, muito ouro, e o camarada lá, ele não acreditou, que morreu antes de ver a vitória, então, esse acontecimento bíblico, está se repetindo agora na faixa de Gaza, nós estamos vendo isso acontecer ali, Israel cercou, como nós colocamos a matéria aqui agora, o porto ali foi atacado, foi atacado, quer dizer, pelo mar não entra mais nada, por terra não entra mais nada, e até o céu está fechado, foi da mesma maneira que o Hamas, atacou Israel, Israel fez com o Hamas, eles atacaram por terra, foram incursões terrestres, incursões pelos céus, e também pelo mar, e Israel devolveu na mesma moeda, fazendo a mesma coisa, e agora eles estão cercados, não entra nada, não sai nada, quanto tempo eles vão conseguir permanecer lá dentro, sem comida, sem medicamento, imagina só, só para você ter uma noção do que é isso, lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Terrível, terrível, o combustível, o pessoal, que tinha combustível de galão, estava vendendo a um preço absurdo, quem tinha, virou ouro combustível, muita gente ficou sem andar de carro, porque não tinha combustível nos postos, porque não dizer no período da pandemia, o álcool em gel, o álcool em gel, um vidrinho de álcool do tamanho dessa garrafinha aqui, custava 50 reais em alguns lugares, por quê? Porque no momento da escassez, no momento da privação, quem tem se torna o explorador, essa é a grande realidade, e a gente começa a perceber que é exatamente isso que está para acontecer ali naquela região. Agora, o interessante, pastor Giovanni, é que no dia 7, com a invasão do grupo terrorista Hamas, no território de Israel, aproximadamente oito regiões, de oito a dez regiões, é importante lembrar que Israel tem 78 municípios, tem 78 municípios, dentro desses 78, entre oito e dez, estava sobre o domínio do Hamas, porque eles invadiram por terra, inclusive a Samaria estava sobre o controle do Hamas, e Israel, esse já é o quarto dia dessa escalada de guerra, e Israel retomou o controle de todas essas cidades de Israel, e ainda controla agora também o território de Gaza. Isso sem chegar o porta-avião dos Estados Unidos, que é o maior do mundo, isso sem chegar as aeronaves, que é mais rápida e mais potente do que o F-16. Imagine quando chegar essas aeronaves, que estão vindo para Israel, juntamente com esse porta-avião, que vão se instalar na região do Mar Mediterrâneo, bem de fronte com a faixa de Gaza. O senhor imagina a situação. Gente, está só começando. Ó, e outra coisa, isso está acontecendo única e exclusivamente por conta da pressão que o povo está fazendo sobre o Nataniyahu, em cima daqueles que foram sequestrados. Porque muitos sequestrados já, mas ainda muitos deles estão vivos. E aí o que vai acontecer? A hora que o negócio apertar, Israel vai começar a usar os sequestrados, o Hamas vai começar a usar os sequestrados como moeda de troca. Nós vamos dar aqui, vocês liberam um pouco de comida aqui. Exato. E aí, a hora que liberar todos aqueles que foram sequestrados, o negócio vai ser mais intenso ainda. Com toda certeza. E como o senhor falou, da pressão que Netanyahu tem enfrentado, e não é para menos. Ele é o chefe de Estado. Embora o governo de Israel é um governo que não é um governo presidencial, mas é um governo que quem manda é o ministro. Por isso que o presidente de Israel pouco tem se apresentado diante da situação. Quem apresenta é o primeiro ministro que ele tem força. E, diante disso, pastor Giovanni, uma das grandes revolta do povo que tem pressionado e cobrado Netanyahu é exatamente aquelas gaiolas que todo mundo viu, os inocentes das gaiolas. Ele até censurou. Exatamente. Nós fomos censurados no nosso vídeo. Foi cortado o acesso dessa imagem que nós colocamos, dos inocentes na gaiola. Aqueles inocentes foram os que foram apresentados a Moloch, num total de 40. Você consegue entender? Aqueles. Então, isso daí causou uma comoção e, ao mesmo tempo, uma sede de justiça diante do exército de Israel, pastor Giovanni. É um negócio aqui, muito... Olha só a mídia. Vamos falar um pouco da mídia, pastor. A mídia, a mídia é. A mídia do Brasil é a mídia, né? É uma coisa fora do comum. É muito... É até nojento a gente ver esse povo, né? Olha só. Não vou ler, não. Mas vocês verem aqui, tá? Cadê o nome do... Eu estou lendo essa matéria. Não tem o nome dos caras. Cadê o nome de quem matou? Não tem o nome e, assim... É tipo assim, mataram. Tipo assim, me falaram isso, mas eu não estou afirmando que é uma verdade. O senhor pode ver que... Ele diz assim, mataram, vírgula, para a pessoa respirar. Crianças e... Bebês, crianças e idosos. O relato de médica brasileira que mora em Israel. É o relato de uma médica. É ela que está falando. A médica brasileira mora em Israel. Então, essas crianças... O que aconteceu com elas? Foi em qual território? No território de Israel. Quando, na realidade, não foi no território de Israel. Isso aconteceu no território da faixa de Gaza. Foi eles, os terroristas, que fizeram isso com bebês, com crianças e com idosos. Essa é a mídia que você, quem sabe, muitas das vezes, dá o seu bem maior para ela, que é o seu tempo. Dedica o seu bem maior para essa mídia, que é o seu tempo. Então, se você parar para ver, é essa daí, esse símbolo vermelhinho aí, é o símbolo deles. O símbolo dessa mídia. Junto com a Rede Esgoto e com tantas outras, a outra que tem o olho de Horus também, é a mesma coisa. Todas elas, é tudo a mesma coisa. Tentando incriminar Israel a todo instante e santificar os terroristas como alguém que milita por uma boa causa. a gente fica, a gente fica, de fato, revoltado. Falaram aqui para me chamar o Rafael. Vou chamar o Rafael. Vamos fazer uma live com o Rafael. Vou ligar para ele assim que terminar essa live aqui. Vamos ver, essa aqui a gente já falou. Ó, Israel lança o maior ataque da história. Então, nós estamos vendo o maior ataque da história. e aí vem a mídia. Essa é a veja, hein? Ao todo, esses bombardeiros, bombardeios, já deixaram 770 sem vida e mais de 4 mil, mais de 4 mil feridos na faixa onde habitam mais de 2 milhões de pessoas. Eles estão colocando a matéria como se Israel tivesse eliminado 770 inocentes e ferido 4 mil inocentes. Porque lá habitam mais de 2 milhões de pessoas. gente, os ataques de Israel são cirúrgicos. Não vou repetir. É tão cirúrgico que se for mais pessoas do que Israel dentro desse contra-ataque. Dentro desse contra-ataque e com certeza 770, gente, são terroristas, passou o Claudinei. Com certeza. Mas a mídia não coloca. Jamais, jamais. A mídia coloca como alguém que está lutando pela liberdade e pelo Estado da Palestina quando na realidade eles não querem o Estado. Eles querem o extermínio de Israel, passou o Giovanni. Sim, verdade. Eu acabei de receber um vídeo aqui, já já, deixa eu pegar aqui. Israel responde a lançamentos de mísseis e atinge alvos do resbolar no Líbano também aqui, pastor. Olha aí, está vendo? Eu estou com essa imagem aqui, pastor Giovanni. Vamos colocar? Que aconteceu numa região, numa cidade árabe, essa aqui é na cidade árabe e ali da região da próxima faixa de Gaza, a cidade Judei de Maquer. Judei de Maquer. Quando os tanques de guerra do exército de Israel entrou e tomou controle desta cidade, o senhor acredita que os árabes habitantes desta cidade começou a celebrar e gritar palavras de louvores pelo exército de Israel tomar a cidade? O senhor acredita nisso? É. E o senhor tem aí imagem? Tem aqui a imagem. a imagem, deixa eu ver se... Olha o som. Vamos colocar aqui. Isso. Só coloca... Deixa eu voltar aqui. Você pode perceber, você vai ouvir o barulho do rodado do... e, automaticamente, o povo gritando aí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Isso daqui fica bem claro, pastor Giovanni Que os árabes, lá no meio dos árabes Existem pessoas de bem Existem famílias que querem realmente viver uma vida De comunhão com o seu semelhante Uma vida de comunhão com os próprios israelenses A gente vê isso nesse vídeo Você pode ver aqui, olha a escrita desse vídeo É uma escrita árabe Essa escrita não é uma escrita hebraica, é árabe Então a gente começa a ver que há pessoas de bem lá E eu tenho certeza que a oração, o jejum A intercessão do mundo inteiro Vai fazer com que Deus venha proteger essas pessoas de bem, pastor Giovanni Pastor, eu também vou colocar aqui Se eu falando aí, aí me acendeu aqui a luz Eu lembrei agora O Rafael Guanabara, ele deu um corte rápido Ele estava fazendo uma participação na TV Ele está lá em Israel Olha isso aqui, deixa eu compartilhar com o som Eu vou compartilhar com o som para os irmãos ouvirem, tá? Peraí Importante, é importante Gente, deixa o like Vamos subir essa audiência Deixa o like agora Fecha o chat Onde está o like, pastor? Fecha o chat O joinha embaixo é o like para cima Tá? Para que outras pessoas recebam essas informações Você vai ver que você vai deixar o like agora A audiência vai subir É assim que o YouTube trabalha Ele vai entregar para as pessoas aquilo que é bom E quando você diz para ele que isso é bom Deixando o like Ele começa a compartilhar, tá? Aqui, ó Deixa eu ver Rafael Guanabara, tá aqui Segura aqui, pastor Vamos lá Aqui Aqui Esse aqui Olha esse, gente Já vem se acostumando nos últimos anos com esses ataques Com essa guerra entre árabes e israelenses? Ou não Olha a pergunta, gente Ô, Rafael Você já vem se acostumando Verificar se está com som o vídeo Está com som aí o vídeo, gente? Deixa eu verificar aqui para ver se está com som o vídeo Deixa eu verificar aqui para ver se está com som o vídeo Aqui, ó Você já vem se acostumando Tá, tá com vídeo Tá com áudio É Ó a pergunta tendenciosa Rafael, você já está acostumado aí com esses Conhece esses conflitos entre Israel e os árabes? Olha só Você já vem se acostumando nos últimos anos com esses ataques Com essa guerra entre árabes e israelenses? É, na verdade, deixando claro só, corrigindo A guerra não é contra árabes e israelenses Os árabes fazem parte de 20% da população de Israel E estão presentes em todas as áreas aqui em Israel Você vai num ônibus, você vai ter um motorista árabe E nos hospitais serão médicos e enfermeiros árabes Quem ataque Israel e a guerra de Israel são contra terroristas São extremistas São pessoas que colocaram na cabeça De que precisam destruir Israel e matar os judeus Hoje, o que eu vejo é uma escalada de violência Que eu nunca vi Nem aqui em Israel E nem fora daqui, quando eu morava no Brasil Mas eu posso te garantir que até o dia de hoje O que a gente vivia aqui em Israel era plena segurança A gente tem segurança urbana A gente não tem assalto Eu não preciso pagar seguro de carro contra roubo Eu posso andar com o celular na rua a hora que for Eu posso sacar dinheiro no banco O que a gente está vivendo agora, momentaneamente É uma falha na segurança Em que extremistas aproveitaram essa falha E estão atacando o país Mas que a gente espera que as forças de segurança Coloquem ordem de volta ao país Como sempre foi Sim, sim, você está certo Foi apenas uma força de expressão minha Eu peço desculpas Porque realmente o grupo Hamas Grupo terrorista que é classificado pela Europa Você já vem se acostumando nos últimos anos Com esses ataques Com essa guerra entre árabes e israelenses? Você acha que isso foi uma falha na expressão? Ele falou de uma forma premeditada E tudo, sabe, tudo premeditado E o que o Rafael falou é uma grande verdade Porque em Israel é um lugar muito seguro, pastor Giovanni Os bancos não têm porta de detector de metal E nem tem segurança nos bancos Os bancos, você entra em um banco em Israel O banco, o Rapolin, tantos outros bancos Você entra e é a mesma coisa que você está entrando no supermercado Não tem ninguém ali para te policiar A moça do caixa te atende em uma mesa Puxa a gaveta, aquele lá tem maços e maços De dólar e de shekel E ela faz todo o trâmite E não tem ladrão em Israel Não tem assalto Não existe seguro para carro Não existe nada disso É um lugar de muita segurança O que aconteceu é que ele falou Foi uma falha no sistema de segurança Diante de um grupo terrorista Que já estava premeditando isso há um bom tempo Está aí gente, essas informações Isso é bom, é importante Sem dúvida Olha aqui pastor Chegou agora uma imagem aqui para mim Os soldados do exército de Israel No seu momento de Ali de alguns instantes que tem de descanso Que eles fazem descansos em trincheirada Enquanto uns descansam Outros ficam na torre de vigia Dá uma olhada Dá para colocar essas imagens para todos verem Para você ver que cena Cantando os salmos E a vida Espera aí para ter que ver Confiança, né? Confiança e outra Já pensou o senhor cantando no meio da guerra? Enquanto um está lá posicionado Vou me arrepiar o corpo inteiro Imagine cantando no meio da guerra E muitas das vezes No mundo afora Tem gente que qualquer probleminha O louvor já desaparece dos lábios dele e dela E quem toma lugar É a murmuração É os queixumes É a maledicência, pastor Giovanni Pastor, o pessoal está falando do corvo aqui O senhor me deu uma explicação bem legal Sobre o corvo Viralizou isso, né? Do corvo tirando a imagem De Israel A bandeira, né? A bandeira De Israel Do mastro, né? Fala aqui para os irmãos Aquilo que o senhor me falou Acho bem interessante A gente trazer essa atualização E de repente tirar Algumas coisas que estão sendo postas aí, né? Exatamente Você que está nos acompanhando Você sabe, né? Saiu aí na mídia Fizeram uma montagem de um videozinho De um corvo, né? Tirando a bandeira de Israel Que estava Issada Levantada Tirando com o bico E jogando essa bandeira por terra Veja bem O corvo Ele é Em Israel Ele é um pássaro Não posso Aqui no Brasil não existe corvo Mas em Israel Ele é um pássaro Que por muitas pessoas É tido como um pássaro de estimação Um pássaro inteligente Ele só não fala igual papagaio Mas ele é um pássaro inteligente E dentro dessa inteligência Aquele corvo Você pode ter certeza Como eu estou falando Olhando para você Foi um pássaro Ensinado Ensinado A ir lá Para tirar aquela bandeira de Israel Aquilo ali não tem nada de revelação Não tem nada de espiritual Olha Deus mostrando Que o corvo representa a fome Isso aqui Não tem nada de revelação Aquilo ali É um pássaro treinado Para fazer aquilo As imagens estão aí Um pássaro treinado Para fazer exatamente isso Você consegue compreender? Prova que os corvos São pássaros inteligentes Que quando a fome Tomou conta de Israel Nos três anos e meio Que Elias profetizou Que não haveria chuva Sobre as terras de Israel Que pássaro que Deus usou Para levar pão e carne Para Elias Pastor Giovanni O corvo O corvo Por quê? Porque Ele obedece como um papagaio Obedece Ele obedece como uma colopsita Obedece Falando, cantando Ele só não fala Mas ele tem esse golpe Essa inteligência E muitas das vezes As pessoas Por não conhecer Por não saber disso Então pega um vídeo Desse daí Que com certeza Foi montado Por pessoas Acho que são aproveitadores Por aproveitadores Foi montado Por pessoas Que na realidade Estão do lado do Hamas Para dizer que Israel Está vivendo tudo isso E sofrendo E aí entra aqueles Que não entendem nada Da história bíblica E dizem É, Israel está sofrendo Porque rejeitou Jesus Isso aqui Pessoas que não entendem Não sabem do contexto bíblico Israel não rejeitou Jesus Israel não matou Jesus Quem matou Jesus Foi os nossos pecados Israel não matou Jesus Quem matou Jesus Foi os meus pecados Tudo aconteceu Como tinha que ter Como tinha que acontecer Como deveria ter acontecido E nada mais Então as pessoas Distorcem muito Muito, muito, muito Tem uma pessoa dizendo aqui O Kevin Fernandes O corvo fala sim Bom, eu nunca vi Corvo falando lá em Israel Talvez O Kevin está dizendo que fala Que alguém pode ter Disciplinado ele para falar Mas eu falo Que eu conheci E conheço Digamos assim Pessoas em Israel Que tem corvos Domesticados Que eles fazem Trabalhos e papéis Que tem que ser feito Mas eu nunca ouvi falar O que eu tenho que dizer É isso Mas o Kevin está dizendo Que fala Amém Amém Glória a Deus É isso aí E essa bandeira Eu não vi esse vídeo O que seria isso aí? Esse aqui é um gato também Eles colocaram um gato Te removendo a bandeira De Israel Coloca esse vídeo na tela Só para as pessoas entenderem De onde que vem Essas montagens Coloca lá na tela Se possível Isso Olha essa letra azulzinha Ali em cima Vai passar o cor Olha a letra azulzinha lá em cima Que é escrita em árabe Olha lá em cima No canto direito lá Isso Escrita em árabe Você está conseguindo entender? Escrita em árabe Então com certeza A pessoa já está ali preparada Filmando no exato momento Que o corvo vem O corvo chega E a pessoa está ali preparada Tirando Filmando Filmando Aí quando acaba isso daí Apareceu um gato É isso? Aí vai vir um gato Olha lá Agora Está na parede lá Olha o gato O gato está brincando Se você pendurar uma toalha também Se você pendurar uma toalha Tem gato que vai brincar E puxa a toalha Puxa a toalha da mesa Isso aqui Mas tudo o que é? Tudo é uma maneira Dos terroristas Conspirar E tentar jogar Israel Contra a sociedade mundial Jogar Israel Contra a sociedade de bem Usou um corvo E usando um gato Tipo assim Para jogar a bandeira de Israel Por terra Em outras palavras Dizendo Essa bandeira vai por terra E a bandeira da Palestina É que tem que ser hasteada É porque não faz sentido Qual que é a mensagem disso? A mensagem Ah Israel está sendo derrotado A bandeira O próprio Deus Está cancelando Israel Jogando a bandeira Desse país por terra E o que vai assumir agora O mastro É a bandeira da Palestina O que vai assumir A estampa que tem na parede Ali próximo do gatinho É a bandeira da Palestina Porque Israel É o povo que foi rejeitado por Deus Bem que a profecia dizia E aí entra As pessoas que não entendem de nada Falando bobagem Coloca uma coisa na sua cabeça Existe batalhas E existe a guerra A guerra Ela é constituída por batalhas E aí tem a batalha final Que determina Qual que é a batalha final? Quando o rei Ele cai, né? Quando o rei cai Acabou a batalha O rei caiu Nunca vai perder Por que Israel nunca vai perder? Porque quem vai vir em socorro De Israel é o Messias É o Messias Jesus Quando ele descer com a igreja E pelejar com a igreja Por Israel Lá no Armagedom Será a última E derradeira batalha Que vai determinar O fim da guerra Então entenda isso, gente Não tem corvo Não tem gato Não tem cachorro Pode pegar o cachorro E dar a bandeira de Israel Com certeza essa pessoa Vai estar caçando problema para ela Porque aí já vem a nível espiritual Quem ora por Israel Por Jerusalém É próspero É abençoado E quem faz o contrário Eis que boto diante de ti A bênção e a maldição Não é verdade? E outra coisa, pastor Giovanni Você que está em casa nos assistindo A nível mundial A nível mundial Olhe com o olhar Com o olhar da inteligência E veja quem são as pessoas Que defendem o Hamas E veja quem são as pessoas Que defendem Israel Avalia quem são essas pessoas E por aí você começa a entender Do lado de quem Deus está Começa a avaliar Quem está do lado do Hamas Quem são as pessoas Quem são os políticos Que estão do lado do Hamas As mídias abertas Que estão do lado do Hamas E veja quem está do lado de Israel Avaliando isso Com a sua inteligência Entenda o lado que Deus está Porque Deus está de um lado desse Ah não, Deus não está do lado De nenhum dos dois Deus está do lado de Israel Assim como no tempo de Davi Se no período da guerra Do enfrentamento de Davi Contra Golias Fosse nos dias de hoje Tem pessoas aqui no Brasil Que estariam se lastimando Pela morte de Golias Pastor Giovanni É, tem isso aqui Olha aí Esse é o Ismail É O Ismail, chefe do Hamas Com o representante do Brasil Pois é, você começa a avaliar Avaliar quem está do lado Do Hamas E quem está do lado de Israel Uma coisa você pode ter certeza Escute o que eu estou te dizendo Tenha certeza Você já parou para perguntar Por que que Israel é tão odiado No mundo inteiro Você já parou para perguntar Sobre um país Que cabe duas vezes Dentro do menor estado do Brasil Que é o Sergipe O porquê de tanto ódio Contra esse povo Você já parou para pensar Já parou para avaliar É, pastor Então a Claudete está falando aqui Eu acho que foi sabotagem Uma Claudete Pode ter sido Pode ter acontecido sim Nenhuma falha Eles vão descobrir Depois que tudo isso se acalmar Eles vão descobrir o que aconteceu Vai ser divulgado Acredito Porém Pode ter sabotagem Pode ter o que for E tudo isso Se tiver de acontecer Por permissão de Deus É para cumprimento da profecia Só que o que eu estou dizendo aqui É que no final Israel vence Porque no final O anticristo Ele vai entrar lá Vai profanar o templo Israel vai perceber A burrada que fez Em apoiar Um falso messias E vai reconhecer Que Jesus é Deus E aí eles vão Para o deserto E vão ficar Em campanha de oração Clamando Para que Jesus Venha Em socorro deles E aí Jesus vai vir E você já viu Jesus perder uma batalha? Não sei chance Você já viu Jesus perder uma guerra Meu irmão? Entendeu? Então deixa acontecer O que tiver de acontecer No final Israel Vence A guerra Porque quem vai lutar Do lado de Israel Não é Nenhum humano Não é nenhum 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 exército Da terra É um exército Que durante os sete anos Da grande tribulação Estarão Esse negócio De que nós estamos Na grande tribulação Gente Isso é balela Para de dar ouvido A isso gente Para de dar ouvido A isso Isso não tem fundamento A pessoa fala bem Tem o poder Da oratória E usa a oratória Para criar Uma nova teologia E as pessoas Estão caindo Nesse engano Gente Durante os sete anos Da tribulação A igreja estará Sendo patenteada Aonde fica O tribunal de Cristo Exato Nessa Nessa teologia Pós-milenista Aonde fica É eliminado O tribunal de Cristo Pregado pelo apóstolo Paulo Dado a revelação Ao apóstolo Paulo Por Jesus É eliminado O tribunal de Cristo Quando acontece O tribunal de Cristo Nessa questão aí Do pós-tribulacionismo Que diz que nós Já estamos passando E vamos ser arrebatados Nos três anos e meio Seguinte Não faz sentido gente Nesse período De sete anos Nós estaremos Sendo galardoados Patenteados Preparados E vamos descer Para reinar com Cristo No milênio E vencer o diabo Com toda certeza Diante de um momento Como esse Satanás se aproveita Da desinformação Satanás se aproveita Das artimanhas Para deixarem as pessoas Mais sabe Complexas Com medo Desinformada E longe de Deus Então o que nós precisamos Nós precisamos parar Avaliar E entender Que isso que está acontecendo Com Israel Não é coisa de agora Isso que está acontecendo Com Israel Há três mil anos Vem acontecendo Simplesmente Entrou em destaque Esse momento Porque desde quando Israel se transformou Em nação Com setenta e quatro anos De nação Desde quarenta e oito Israel então Nunca tinha Setenta e cinco Nunca tinha enfrentado Uma mortandade De tantas pessoas Em um combate Em um só dia Esse foi Depois do Estado Ser consolidado Foi a primeira vez Porém Nós sabemos Que Israel É um povo Que eles vivem Eles vivem De baixo De pressão Eles vivem De baixo De inveja Eles vivem Rodeados De adversários E de inimigos Quando eles saíram Da terra do Egito Foi para tomar posse Da terra que Deus prometeu Mas a terra Estava cheia de inimigos A terra estava minada De adversários E hoje em dia Continua Essa mesma batalha Porém O que o pastor Giovanni Falou É a palavra-chave No final Israel Sempre vence Por quê? Porque Deus Não deixou Israel De lado Deus não abandonou Israel Israel é a nação Eleita É o povo escolhido Você precisa Tomar consciência De uma coisa E parar de acreditar Nessa bobagem Que é apresentado De que a igreja Tomou o lugar de Israel A igreja não tomou O lugar de Israel A igreja São os convidados Como Israel deixou Deixou de lado O Cristo vivo Que veio E deixou Por ordenança Do Pai Porque tudo é plano de Deus Israel deixou O Cristo vivo De lado Então a igreja Pela misericórdia Recebeu a importância De ser enxertado Na videira Antes Éramos Zambugeiro brabo Mas quando Fomos enxertados Na videira Nos tornamos também Galhos frutíferos Porém Israel não está Excluído Israel não está Fora do contexto Pastor Giovanni Jamais Pastor Claudinei E o que o senhor Está falando agora É muito forte Nós precisamos Tomar por base A palavra de Deus Para de acreditar Em falácia Uma coisa É a gente vir aqui E incentivar o povo A missões A estender as mãos A doar um real Para uma criança Lá nos Iberinhos E nós vamos Gente Daqui a pouco Nós vamos entrar nesse assunto Nós vamos Está tudo certo já Para a glória de Deus Baruch Hashem Baruch Hashem Glória a Deus Estamos muito felizes Porque Deus Ele veio em socorro Assim como ele virá Em socorro a Israel Ele veio em nosso socorro Como está lá no Salmo 121 Elevamos os nossos olhos Para os montes E o nosso socorro veio Então É A gente precisa parar E se basear na palavra Porque tem muitos aproveitadores Utilizando disso Para Como eu disse É muito diferente Eu vir aqui Te incentivar a fazer missões Do que eu Vim aqui Te vender algo É Na base do medo Você está entendendo? É Eu te coloco Medo Entendeu? Porque A nossa intenção Aqui não é te colocar medo Não é te colocar pavor Porque Essas informações Acendem na nossa alma De que O mestre Vem nos buscar Né? E estamos preparados Se a pessoa Fica com medo Com pavor É porque Alguma coisa Está errada Ali na vida dela Agora Essa questão dos bebês Né? Que aconteceu lá Isso aconteceu lá atrás Gente Quando Moisés Estava nascendo Os bebês Estavam sendo Eliminados Porque o faraó Teve um sonho De um homem Que roubava Nascia um menino Que roubava a glória Do Egito Jesus também Herodes Mandou tirar Ceifar Então isso não acontece De agora não E lá atrás Essa matança Foi muito pior Só que Deus é justo Aleluia Aleluia Escreve no comentário Deus é justo Aleluia Escreve no comentário Deus é justo Pastor Aonde está a justiça De Deus aí? Porque Deus permitiu E eu também Questionei a Deus Isso porque eu tenho Filhos Eu questionei a Deus Porque eu tenho Filhos Eu disse Deus como é que o senhor Permite uma atrocidade Dessa? E Deus me respondeu E ele mandou eu ler O êxodo Eu li o 2 E lá no 2 Os soldados Estavam Afogando Os pequenos No rio É ou não é? É E aí Deus disse Continua lendo Eu li o 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capítulo 12 Do êxodo 13 Quando eu cheguei no 14 Deus disse Para porque aqui está o refrigério E eu parei E comecei a ler E sabe o que eu encontrei Lá no capítulo 14? Os mesmos soldados Que eliminaram os pequenos No capítulo 2 Foram eliminados No capítulo 14 No fechamento Do mar vermelho Pastor Como matou afogado Recebeu o mesmo pagamento Morrendo afogado O pagamento O ramaz vai vir Com certeza Calma Com certeza Com certeza Gente Você que está aqui Eu estou falando Está me arrepiando Que a presença de Deus Está aqui nesse lugar Está aí onde você está Escuta para você Nunca deixar isso Ser apagado Da sua mente Que isso venha ficar Tatuado No teu subconsciente Os dois povos Mais odiados Da terra Primeiro Israel Segundo A igreja É os dois povos Que Satanás Quer comer no palitinho Se puder Israel E a igreja Por quê? Porque a igreja Entrou nesse contexto Antes Antes da morte de Cristo A igreja não existia Na história Depois da morte E ressurreição De Cristo Que Jesus Entregou a chave Da igreja Na mão dos apóstolos Ali então Renasceu Um povo Das cinzas Que é o segundo Povo mais odiado Da terra Pastor A igreja não é mais odiada Do que Israel? Não Israel Você pode ter certeza Que é mais odiado Em todo mundo Tem país Que tem igreja Mas judeu E israelita Não pode entrar Tem país Que tem igreja Se você vai Por exemplo Em Dubai Existe igreja em Dubai Porém se entrar um israelita Em Dubai Ele está enrolado É verdade Então está aí Essas atualizações Para vocês Eu estou todo arrepiado Aqui E eu senti de profetizar Aleluia Eu senti Posso? Claro Você que está nessa live Está sendo injustiçado A justiça de Deus Vai descer Fica tranquilo Deus viu a injustiça Que fizeram com você No teu trabalho No âmbito da tua família Os julgamentos vieram E você está questionando A Deus Dizendo Cadê o Senhor? Calma que Deus Vai aparecer Aleluia Lembre-se No capítulo 2 Eles estão afogando E se Gloriando disso Mas no capítulo 14 Deus fecha o mar vermelho E faz justiça Por Israel A justiça de Deus Descerá sobre a tua vida A justiça de Deus Descerá sobre a sua casa E o nome do Senhor Será glorificado Eu acredito Amém E graças a Deus Aleluia Que glória Que grandeza Que grandeza Da parte de Deus Tem pessoas aqui Pastor Giovanni Que estão passando lutas Tremendas Lutas terríveis Perseguição Sabe O desdém O desprezo Dentro da própria casa No meio dos familiares Pessoas que A indiferença De alguns Tem te matado Aos poucos Escuta o que eu vou dizer Para você Da parte de Deus Assim como o pastor Giovanni Foi boca profética Aqui agora Para a minha vida E para a sua vida Escuta o que eu vou dizer Para você Assim como Deus Fez na vida de Paulo Dizendo que Quando ele orou Três vezes ao Eterno Dizendo Eterno Está sendo pesado A dificuldade Está sendo pesado A luta Eu estou sendo Sabe Massacrado E o Eterno Se volta para ele E diz Paulo Fica tranquilo O meu poder Se aperfeiçoa É na sua fraqueza Fique em paz Porque a minha graça Te basta Você que está Nos acompanhando A graça de Deus Nos basta A graça de Deus É o suficiente Para você Superar Todas as adversidades Dar a volta por cima E cantar o hino da vitória Existem problemas Que vêm Para nos aproximar De Deus Pastor Giovanni Glória a Deus Com certeza Aleluia Deus criou situações Esse negócio Que aconteceu com a gente Pastor Claudinei Eu vejo a mão de Deus Livramentos Sem dúvida A gente chegando lá E indo direto Para o interior Poderia ter acontecido Um acidente Não sei Alguma coisa com a gente Algum assalto E Deus Ele nos resguardou E preparou Uma passagem Para hoje Às 20 horas Para que a gente Fosse para lá E a missão Será feita E glória a Deus Pela vida de todos Que enviaram Um real E aqueles que enviaram Mais Que Deus te abençoe E pode ter certeza Que uma grande obra Será Não será uma pequena obra Uma grande obra Será feita lá Eles serão abençoados Demais Porque nós vamos fazer Um trabalho Monstruoso Ou melhor Monstruoso não Grandioso Seria a palavra Extraordinário Extraordinário Vamos ajeitar a igreja A igreja lá não tem porta Não tem janela Deus vai nos dar condições De fazer esse trabalho lá Amém Tá Só que Mais abençoado Do que eles É você que deu É a Bíblia que diz Mas Se você acha Que eles serão abençoados Com esse trabalho Que será realizado lá E vocês vão ver as imagens Não vou criar expectativa Em vocês Mas as imagens Serão Extraordinárias Se você acha Que eles estão Sendo abençoados Você não sabe O tamanho da bênção Que está vindo Sobre a vida Daqueles que alçaram mão De uma semente Para esse projeto Eu sei que nós já conseguimos As passagens Já conseguimos As passagens Mas você que ainda Quiser entrar Nesse projeto De adoção De criança Vem Vem ser abençoado Também Um real É o suficiente Para que a gente Consiga Abençoar a vida De uma criança Talvez dentro Da sua condição Você não consegue Fazer nada Mas o teu um real Será De grande avalia Nesse momento De crise Que está acontecendo Ali Nos ribeirinhos da Amazônia Eu não tenho dúvidas Disso O pastor Giovanni Está colocando aí na tela O número dos dois CNPJs do Ministério E você Adote uma criança Adote uma criança Nos ajude Neste projeto Eu sempre tenho falado O pastor Giovanni Tem falado Nós estamos aqui Na posição De representante De todos vocês Na região do Ribeirinho Não tem como Todo mundo ir para lá Não tem como Olha o tanto de pessoas Que estão assistindo a live Não dá para você Que está aqui assistindo Ir para lá E eles nem conseguem E não tem como Eles receberam Essa quantidade de pessoas Então nós estamos indo Representar vocês E vocês podem ter certeza De uma coisa Vocês não estão dando Dinheiro para mim Para o pastor Giovanni Vocês não estão Nos enriquecendo Trazendo Botando dinheiro Na conta De homens Sedentários Que estão aí Vivendo Do suor dos outros Não, 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 não Eu tenho a minha empresa O pastor Giovanni Tem a empresa dele Nós temos o nosso trabalho O suficiente Para sustentar a nossa família E nossos filhos Nós estamos indo lá Fazer uma obra de missões E eu vou te dizer mais Tem pessoas Tem pregadores Tem denominações Que tem infinitamente Mais condições De estarem fazendo isso Mas não fazem Porque o desejo missionário Não está dentro dessas pessoas Pastor Giovanni Aí não tem evangelho na prática Não tem como A salvação não é por obras Para que ninguém se glorie Como disse o apóstolo Paulo A salvação Ela é pela fé Mas um salvo Ele manifesta as obras Aleluia Porque um salvo Ele quer cumprir os mandamentos E o primeiro e maior mandamento É amar a Deus Sobre todas as coisas E o nosso próximo Como é nós mesmos Olha só esse sorriso Meu Deus do céu Isso é de arrepiar É de arrepiar É de arrepiar Não é brincadeira Então pastor Vamos orar Pedir para o senhor Fazer essa oração Amém Já que o senhor está aqui Em terras estranhas Abençoando Todos que contribuíram Que mandaram a nossa passagem Que mandaram a nossa passagem Que enviaram uma semente Para que esse trabalho Fosse realizado ali Muitos que enviaram uma semente Dizem Pastor não fala meu nome não Eu não quero Não quero Receber Nenhum Sabe Não quero Não quero que meu nome Seja citado Mas está aqui uma semente Essas pessoas Com certeza serão Grandemente abençoadas Porque como eu disse Mais abençoado É quem dá Do que quem recebe Com toda certeza Gente Nós vamos fazer uma oração E pense uma coisa E tenha certeza Do que eu vou te falar O mundo está tão mal Como nós estávamos trazendo aqui Todos os dias Estamos trazendo informações A respeito desse conflito Que está acontecendo Na região de Israel E da faixa de Gaza As pessoas estão tão frias Tão desalmada As pessoas estão Sabe Tão cruelas O ser humano está cruel Cruel O ser humano Ele está Entrando em um estágio De malignidade E quando nós vemos Diante da sociedade Isso acontecendo E Deus levantando Um povo Que tenha empatia Que tenha generosidade Para ajudar Os seus Seus conterrâneos Os seus patrícios Que estão na fome No esquecimento Esse povo dos ribeirinhos É um povo esquecido Esse povo dos ribeirinhos São lembrados Você sabe quando? Só nas vésperas Das eleições Quando passam as eleições Esse povo É largado A Deus dará Esse povo é deixado Para morrer a míngua Esse povo não recebe Nada de atendimento Pelo contrário Quando chega a próxima época Da eleição Passam fazendo Recenseamento Anotando o nome De cada um Que mora Nesses barraquinhos Nessas tapera E aí Traz uma cesta Antes da eleição Uma semana E diz agora A outra cesta É depois que nós Conferirmos as urnas E vermos que aqui Neste vilarejo Que vocês votaram Tem a quantidade De votos Embasado Na lista Que nós temos Aqui em mãos Se não Não tem cestas básicas Pelo contrário Nós vamos é passar Fazendo de tudo Para tirar o postinho De saúde E se isso é aquilo De vocês Então esse povo Vive De quatro em quatro anos Essa opressão E nós vamos lá Voluntariamente Representando vocês Fazer uma obra Por essas vidas Sem querer nada em troca Sem querer nada em troca Eu sei que Deus há De nos recompensar Sabe de que maneira? Guardando nossos filhos Dando-nos saúde Dando-nos Sabe Alegria Junto com as pessoas Que nós amamos Nos protegendo Da doença incurável Nos livrando Da morte Da bala perdida Do acidente Da violência E acima de tudo Nos livrando Da perdição eterna Essa é a grande realidade Vamos orar Vamos pedir a Deus Que abençoe a todos vocês Pastor antes de orar Quero agradecer aqui Todos que estão Mandando aqui No super chat E também Alguns que disseram aqui Tem um Lá do interior também Lá do Belém Que mandou uma semente Deus abençoe vocês Em nome de Jesus A Karen Virginia Ela está dizendo Responda pastor Onde será a construção Do terceiro templo? Será lá naquele mesmo local Agora Tem duas Duas correntes Porque aquelas O domo da rocha A cúpula dourada Elas não atrapalham Nada ali Tá? Ou elas serão demolidas Nesse acordo Ou será tudo Construído junto ali Para formar o Crislã Não sei se Os judeus Aceitariam isso Mas talvez Essa seja Uma das cláusulas Do contrato Para que o terceiro Templo seja Levantado Existem essas duas Teorias Tá? Irmã Karen Que fazem sentido Sim Uma coisa é certa Não existe outro lugar Na terra Para o terceiro Templo ser construído Se não for Ali na esplanada Das mesquitas Tá? No monte Muriá Ali é o monte Muriá Ali é o monte Ali é a eira De Araúna Que Davi comprou Para Salomão Construir o primeiro Templo Tá? Então é ali Que vai ser construído Agora Como o pastor Giovanni Disse Existem duas vertentes Que nos arremessam Ao entendimento Desses acordos Que podem acontecer Vamos falar com o Criador Altíssimo Na tua presença Nós nos curvamos Em oração Gratos Pela vida De todos aqueles Que estão conosco Nos acompanhando em casa No trabalho No trânsito Pessoas que Dentro das dificuldades Tirou e doou O seu melhor Para nós Irmos Fazer esta obra De missões Nos ribeirinhos Pessoas que Atenderam de pronto O nosso clamor A nossa petição Que esse homem Que essa mulher Floresça Que esse homem Que essa mulher Venha prosperar E multiplicar Dia após dia Na face da terra Em nome de Jesus E você que crê e recebe Diga amém E graças a Deus Vamos encerrar Oferecendo um louvor Aleluia Vamos lá Vamos oferecer um louvor A Deus aqui Isso Diga pra Jesus Que ele é bem vindo Na sua vida Na sua casa Na sua família Em nome de Jesus Obrigado Obrigado Olha aí Canta junto Tem a letra aí na tela Vamos cantar junto Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Toma o teu lugar aqui Vem saciar Minha sede Jesus 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 O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Nós queremos ouvir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo És bem-vindo Aqui Jesus És bem-vindo Aqui Jesus Diga pra ele Que ele é bem-vindo És bem-vindo Aqui Jesus Deus abençoe a todos vocês Nós vamos embarcar Às oito horas da noite E nesse trajeto aí Nós vamos gravar um videozinho Nem que seja um short Pra dizer pra vocês Que está tudo bem Ou PR.Claudinei Arroba Gmail.com Arroba É isso aí PR.Claudinei Oliveira Isso Siga no Instagram Siga no Instagram Nós vamos publicar Passou Giovanni E também O meio Nossa internet hoje está ruim Voltou Voltou Siga-nos no Instagram Tá bom Aquela benção Abençoada Como que é Eu vou aprendê-la Amém Glória a Deus Que o amor de Deus A graça de Jesus Cristo E a consolação do Espírito Santo E seja com todos nós Não só hoje Mas para sempre Você diga amém Diga graças A Deus Obrigado gente Deus abençoe a todos aí Por tudo que vocês têm feito Pelo Ministério Povo da Fé E pelo Ministério Milagres Extraordinário Que a benção do Deus Altíssimo Permaneça sobre a sua vida E a gente vai se falando Tá bom Siga no Instagram PR.Giovanni Dias E PR.Claudinei Oliveira Deus abençoe Eu amo a sua presença em mim 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 Eu amo a sua presença em mim